Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo Ok, então agora vamos lá no Art Flex Moons Vepre Lenders, a lenda do Pompidon, é preciso falar Então vamos lá, tem aquelas coisas bastante, né Depois, acho que esse jogo daqui não deve pegar não, mano É, deixa eu só dar uma olhada aqui, só para confirmar para vocês me sentirem A categoria que ela está disponível é Ação e Aventura, nós já passamos Mas eu quero o gado de vocês e adiciono Eu acho que não é bom, que ele não se acionou Mas eu posso acionar aqui para vocês Mas eu posso acionar aqui para vocês Ok pessoal, demorei um pouco para retornar Mas agora é oficial Coloquei esse jogo, faltava esse e esse Ou seja, agora eu posso falar Pioneiro nos jogos da arte multiplex Justamente os jogos que eu não curtir muito A arte multiplex 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 reserves O que é isso? Royal Investigators, I appoint you with the tremendous duty of protecting the people of the Habsburg Empire. Go to the town of Kiselova and research these deaths. Your orders are in front of you. We shall not disappoint you, Your Excellency. Well, my friend, it seems that our futures are now tied to that of this town, Kiselova. Let us make haste. We haven't much time. Ah, good. You're awake. I trust you slept well? Why don't you take this time to review our assignment by reading the orders given to us by the Duke of Württemberg. You will need this key. You will need this key. Thank you very much. Bombs 可以 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.